O novo coronavírus afetou o mundo inteiro. Já sabemos que a principal medida de prevenção é lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool em gel. Mas como garantir condições de higiene para populações em situação de vulnerabilidade ou de rua, que muitas vezes não tem condições mínimas de sobrevivência? Como tomar cuidados para frear o contágio pela Covid-19 nas populações e territórios mais expostos à contaminação, sem acesso à informação e abrigo? Esses e outros assuntos serão tratados no nosso podcast Viralizados, uma produção da Fiocruz Brasília. Recebemos diversas perguntas sobre o assunto nas nossas mídias sociais. Hoje, você confere aqui as respostas com o psicólogo, sanitarista e pesquisador da Fiocruz Brasília, Marcelo Pedra. E as mulheres gestantes em situação de rua serão priorizadas também? As mulheres gestantes em situação de rua, elas, claro, em qualquer situação elas são priorizadas. Então, de uma maneira geral, todas as políticas públicas indicam isso, que as mulheres gestantes em situação de rua vão ter uma condição de proteção mais imediata, necessitam disso. Prevenção combina com informação e informação de qualidade, confiável, segura e atualizada. Compartilhe esse podcast com seus familiares e amigos. Se você ainda não achou a resposta que procurava, mande suas dúvidas pra gente no Facebook ou Instagram. Na próxima edição, a sua resposta pode estar aqui.